Esse Naruto tá com nada viu, esse Naruto tá isso aí não, digo mesmo Bora aí, vai aí Gucuzão Fala galerinha do Youtube e aos Esfardas de volta com vocês aqui no Super Dragon Jutsu ou Naruto Ball, sei lá Como prefere só Vocês decidem Tô aqui com o homem sem cabeça, o que que aconteceu Lord? Pessoa sem cabeça não fala Você perdeu a cabeça por que Lord? Pessoa sem cabeça não fala Bom pessoal, o Lord saiu aí pra dar uma explorada e voltou assim, bota a roupinha Eu não entendi o que que aconteceu com a cabeça dele, sério gente, ele já Acho que só relogando pra sua cabeça voltar, viu moço Aquelas coisas né, da vida Então De repente passa a espada na sua cabeça e você perde a cabeça Normal Está combinando com o Naruto, o Naruto perdeu a cabeça É normal isso, acontece com todo mundo hoje em dia E pessoal, estamos aqui de volta, a gente fez algumas coisas Olha, você tá vendo que tem um monte de... tinha um monte de abelha aqui Abelha? É... sei lá, vagalume... eu plantei aqui, ó Vem cá Plantação Você viu a plantação de bicho aqui? De bicho? Aham Vem cá, quebra aqui pra você ver Aham 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 Ah, qual? Quebra essa daí, só uma mesmo, dessa aqui Essa daqui, ó É essa daqui, em pézinha? Ah E olha o nome Butterfly Plenty Entendeu? Planta aí Só porque eu acho bonitinho ficar cheio aí Ah, tem uma T aqui, alguém deixou E pessoal, o que a gente fez? A gente fez a casinha aqui, que ficou bem bonitinha Essa casa no anime era de quem, Lorde? Não, não é no anime não, foi no nosso episódio Ah, foi no nosso episódio, foi Foi Eu não lembrava não, aqui a gente tá aguardando No nosso episódio de Naruto, gente Antigamente, aí, pra quem acompanhava, ó Essa casinha é réplica de uma casinha nossa, hein Foi nem eu lembrava Aqui a gente fez um quartinho Que por sinal a porta não quer abrir, Lorde Eu quero entrar Ela não abriu só não, essa? Não? Não? Eu não deixei automátil não Essa daqui é mais privada, sabe, assim, ó Mais privada de banheiro? Exatamente Entendi, viu, gente? É mais privada Deixa eu guardar só algumas coisas aqui pra não ir com o inventário e lotar Depois eu arrumo, viu, Lorde? Tem? Oi E o que que a gente fez também? Tem um curralzinho ali atrás E aqui a nossa área de mineração Eu tô com pouquíssimo ponto Porque eu fiquei mais construindo E o Lorde encontrou o mob spawn lá embaixo Que vai ficar melhor pra gente poder Upar Upar, né, pessoal? Porque o meu ponto tá uma coisa, assim, vergonhosa Então Tá complicado Vamos começar a nossa saga? Vamos Vamos começar o Homem Sem Cabeça Saga Sistema Mas é pela sua Porque é a minha Porque eu quero ver você sofrer primeiro Boa sorte, Lady Mas era aqui, já? Boa sorte Tem certeza? Vou ficar aqui avistando você, tá? Não, você pode ajudar Naruto Fajuto Não, não, não Pode ir Não vai dar não Eu não tenho ponto, eu sou fraquinha Ah, tá, mas eu não subi meu Agora, ó Ah, não tinha subido aqui? Não, não tinha não Foi muito rápido Tá de boa, é a tua vida? Não, tô quase morrendo Eu não tinha subido não Se eu matar você, isso que conta Não, conta não É bom que eles estão olhando pra você Para de matar meus bichos Pega, ó, come um feijãozinho Esse é um feijão? Eu tenho carne É que foi de repente Ah, esse aqui é um seed Ô, louco Uai, dá pra plantar, sabe o mesmo? Sim, na real O seed é bem no Dragon Ball Ou eles são plantados Porque a tua voz tá corta Ó, é... Não, Dragon Ball Eles são plantados mesmo E planta aí, então Vamos ver se nasce Mas será que... Em qualquer lugar? Eu acho que eu não completei não, viu, Lord? Como é que eu vejo? Ai, meu Deus Eu só cliquei no chão Ai, Lady Vai Eu acho que você matou meus carinhas, viu Como é que eu sei se eu completei? Eu não lembro mais Olha lá, vê se, tipo Tem o que lá escrito agora? Tem... Tanto de tanto? Dois de seis, só Eu vou te bater, viu Você que pediu? E vem Não, mãe Depois eu falei pra não matar Vamos procurar a terra deles Eu vou cair a semente que tu tem primeiro Qual semente? Mas só tem uma semente Uma Uma semente só Então tá Vamos num lugar que eu achei Mas Ele tá perto de um lugar que a galera vai gostar de saber Vou dar TP lá, tá? Que eu achei Tá bom Cheguei, cheguei Ai, ai Ai, vai aí Ai, ai Caraca Sai Corre não Ai, vou cair Aqui de certa forma ficou bom Que vai vir de filhinha Nossa, a gente tem que upar muito A gente tá muito fraquinho Muito, muito fraco Ah, meu Deus Um ano Um ano pra matar um Você quer tirar mais dano pra mão? Porque eu vou espalhar Então, né Eu tô curiosa pra ver, viu Mas acho que não Acho que é eles que estão fortes E a gente que tá fraco mesmo Ah Completou Uhul É To protect you For myself Ah, tá Sim, pra começar a proteger a terra aí Só que isso aí é bom deixar pra depois, né Porque a gente tá muito fraco A próxima missão É um suicídio É, realmente não dá não, pessoal A gente tem que upar Mas vamos fazer a sua, então Tá Então vamos pôr pra nisso Que no caso é lá perto de casa, né Você tá indo pra onde? É aqui pra trás Você tá indo pra frente da casa É verdade É porque tem um aviso aqui, ó O que? Ainda vai ser um pokébola Vai ser uma pokébola Vai ser uma pokébola Vai ser uma esfera do dragão Vamos pra cá, né? Olha, tem uma esfera aqui, ó Tá de novo, tudo bem? Tudo bem Pra mim tá super claro Então tá Vamos lá Vamos ver Vamos O teu é o quê? História Tipo No caso é a história Ele fala que é baseada no E que a gente precisa ir pra uma planície Para enfrentar o Iruka-sensei Pô, mas o Iruka, meu Não podia ser um A gente vai falar aqui, não Mas você acha que a gente dá conta? A gente tá muito fraco A gente vírgula você, né? Olha Falou Ainda usou Daí É, vamos só olhar aqui, ó Pra assistir Então tá Deixa eu ver aqui Beleza Aí É, fraquinho Não, ele vai destruir tudo Olha só Que morreu, né? Venha para comigo Para o céu Ó, eu fiquei Se tu ver o buraco que ele fez Como assim? Perto da nossa casa Se aquilo pega na nossa casa Você tá com Você tá falando sério? Sério? Você tá com a aurora Em cima da cabeça Sem cabeça Ah, ok Ok Ai, meu Deus do céu Você tá me vendo com ele aqui? Tô Eu não tô vendo você É porque eu tô sem cabeça Eu não tenho um olho tão sossego Bora, bora Ressuscita em 4 minutos Beleza Ah, vamos E se a gente reencarnar? Aí a gente perde tudo Sai? Sai Reencarnar A gente vai reencarnar em outro corpo E Não sabe de nada Aí não dá, né? Então vamos esperar aqui Pessoal Então pessoal Tá aqui Já dá pra reviver Lorde Revivar Vamos reviver Opa Chegamos aqui Era pra que que era pra gente vir ver? Sim, a gente revive aqui Sempre quando revive vem aqui Que é o lugar mais alto da terra Entendeu? Ah Aqui é o É o Sr. Kami Ah Esse aqui, quem é? Aqui tem Ah Enfim, ó Quando a gente quiser comprar também algumas skills, ó Tem que, ó Jump Fly Ó o Piccolo O Piccolo está aqui Ah, sim O Piccolo está aí Tá, está ali De fundo, né? Aqui ele ensina algumas coisas, viu? Quando a gente quiser, ó Tu pegou os teus itens de volta? Eita, peguei! A gente ganhou os itens de volta Quando eu tenho Ah Ah Isso é bom Isso é bom Isso é bom A gente estava preocupado Oi Ah, o Piccolo tem também coisas Sim Os dois tem coisas Mas aí, vamos voltar pra casa? Vê o estrago lá O cara deve estar lá? Não Nem quero ver ele lá, não Pera aí Ah A nossa casa é pra... O que vale? É só olhar onde tem uma morte minha Ali 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 É só tele... Transmetro Dá pra ir até lá Sério? Eu não quero teleportar, não Porque vai que eu estou lá pra cima dele Não, mas eu tenho um teleporte na frente da casa Uuuuuh Ah, eu vou de teleporte, Lorde Então vai lá O meu teleporte é na frente da casa Esqueci de marcar Cuidado, hein? Cuidado Ó, ele está ali, viu? Olha o buraco Deixa eu lá, deixa eu lá Deixa eu lá Oh, tu está trazendo tudo Se ele te ver de longe Ele vai vir pra cá Ele está vindo, hein? Eu acho Eeeh, ciruca aí não, viu? Ai, mas não é teu? Se vira Vai resolver o problema com ele aí, viu? Caraca Mas o que foi que ele fez, meu? Será que eu consigo correr e puxar ele? Mas vai correr pra onde? Eu vou tentar correr, tipo, pra longe Sai que ele vem aqui, ó Ele está te olhando, filho Ele está te olhando Nossa, eu vou tentar atirar ele, né? Ele vai tacar outro câmera Ah, é, ó Não chega pra ele, não Ele te bate de longe Ele vai dar um kamehameha aqui na cabeça Se a gente tivesse, pelo menos, um poderzinho, né? Dá pra brincar de matar ele de longe, né? Shuriken, meu Não, devia ter feito o xeriquém E aí, Mané? Se começar a bater nele, ele vai querer soltar poder e tudo mais, né? Ele já tá coçando ali pra tacar em mim, viu? Aí, aí! Nossa, olha isso! Ei, ei, não, 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 filho Sai fora, sai fora, sai fora Deixa ele aí, deixa ele aí Vamos, pessoal, então é isso aí Nossa base foi dominada Pelo inimigo Nossa, esse Iruka aí Sei não, viu Esse Naruto tá com nada, viu Esse Naruto aí, sei não, digo mesmo Bora aí, vai aí Cucuzão Quase Sobe Estrancou, né Fechou aí Só vi a bola vermelha vindo na minha direção Ele chutou de novo Ele tá soltando direto Ó o buraco Então é isso aí, pessoal, valeu Não esquece de deixar ele Não dá, não dá Não, eu tô rindo Que piste o Naruto no Goku Fajuto, viu Lá eu vi Até a próxima E fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho